Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos iniciar mais uma aulinha sobre ácidos e bases, as teorias sobre ácidos e bases da nossa disciplina de química geral. Então vamos lá, né? Bom, primeiramente existem três teorias básicas sobre ácidos e bases. Temos as teorias de Arrhenio, certo? A teoria de Bronston e de Lowry e a teoria de Lewis, certo? Então essas teorias foram consagradas por esses cientistas sobre as propriedades ácidos e bases. Vamos falar apenas da teoria de Arrhenio hoje para a gente ter uma noção como é que funciona, né? Essas substâncias, como é que elas se comportam verdadeiramente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Arrhenio. Bom, primeiramente Arrhenio, ele foi um cientista que iniciou os estudos sobre as soluções. Ele pegou um dispositivo, né? Um esquemazinho de corrente elétrica e foi realizando testes em soluções aquosas e verificando qual delas poderia ou não conduzir corrente elétrica. Então ele analisou a passagem de corrente elétrica por essas soluções. E ele chegou à conclusão que as soluções que poderiam conduzir corrente elétrica eram aquelas carregadas com partículas, ou possuíam partículas carregadas, que ele denominou de íons, certo? Interessante que ele trabalhou com esse experimento e dali ele foi testando diversas substâncias até chegar a uma teoria, construindo uma teoria básica sobre esse tema, que foi a chamada teoria da dissociação iônica de Arrhenios, que lhe possibilitou um prêmio Nobel. Então, esses pequenos experimentos tão simples foram suficientes para permitir que ele ganhasse um prêmio Nobel. Olha que coisa maravilhosa! E aí veio os conceitos básicos que ele estabeleceu através desses experimentos. Primeiro, ele percebeu que as substâncias, quando dissolvidas em água, eram capazes de dar origem a íons, ou seja, partículas carregadas. Essas partículas carregadas positivas, ele chamou de cátions, e as partículas carregadas negativas, ele chamou de ânions, certo? Então, existiam os íons positivos, que ele chamou de cátions, e os íons negativos, que ele chamou de ânions. Simples assim. Em resumo, essa é a teoria da dissociação e ionização de Arrhenios, certo? E lhe concedeu o prêmio Nobel. Mas, como é que funcionou essa experimentação de Arrhenios? Esse é o segredo da nossa aula de hoje. Então, vou trazer aqui para vocês alguns esquemas que possibilitam compreender como ele estabeleceu essas teorias de ácidos e bases baseado na sua experimentação. Primeiramente, vamos pensar como é que foi o esquema do experimento de Arrhenios. Bom, ele pegou uma bateria, que até então já havia se estabelecido, descoberta há muito tempo, que gerava uma corrente elétrica, essa corrente contínua, através da bateria, e já sabia-se que existia o polo positivo e o polo negativo da bateria. O que é que aconteceu? Então, vamos lá. Ele pegou essa bateria, conectou uma lâmpada, e quando havia o toque dos eletrodos, no caso dos fios, neste caso aqui representados, a lâmpada acendia, certo? Porém, ele não fez esse... não encostou um fio no outro. Então, não houve essa passagem de corrente pelo fio. Ele utilizou os fios como um obstáculo na passagem de corrente elétrica, as soluções. Testou aqui em água pura, e percebeu que não havia o que essa... não acendia a lâmpada. Até aí, tranquilo. Uma boa, né? Normal. Um obstáculo para a passagem da corrente. Então, polo positivo e polo negativo. Só que quando ele colocou em algumas substâncias ou que foram dissolvidas em água, ou seja, em umas soluções específicas, ele percebeu que a lâmpada acendia. Então, existia dentro dessa solução as substâncias que permitiam essa passagem de corrente. Certo? Essa substância, então, possivelmente tinha partículas carregadas que permitiam a passagem dessa corrente tranquilamente. Daí, ele veio a teoria da existência dos ânions e dos cátions. Os ânions, por serem carregados negativamente, eles se direcionavam ao polo positivo da bateria. E os cátions, por estarem carregados positivamente, se direcionavam, ou seja, caminhavam em direção ao polo negativo da bateria. E assim, permitia esse fluxo de corrente na solução e a lâmpada acendia tranquilamente. Testando algumas substâncias iônicas, que é o segredo, ele pegou substâncias iônicas, que o conceito básico, substâncias iônicas possuem íons, substâncias covalentes não possuem íons, ou seja, compostos moleculares e compostos iônicos. São compostos diferentes uns dos outros. Compostos iônicos possuem ligação iônica, que é a atração eletrostática entre os íons, esses íons positivos e os íons negativos. Já os compostos moleculares são formados através da ligação covalente entre átomos que não geram esses íons. Então, não tem íons nos compostos moleculares. Aí, ele testou um exemplo de um composto iônico, que é o cloreto de sódio. Ele pegou o cloreto de sódio, que é uma substância sólida, composto iônico sólido, que possui o retículo cristalino, que é justamente a estrutura organizacional dos íons, cátions e ânions, que é o cátion, sódio e o ânion cloreto. E nós vamos ter aqui um arranjamento desses íons, sempre com os íons negativos circundando os íons positivos e os íons positivos circundando os íons negativos, devido à questão da carga mesmo. Quando a água é acrescentada ao recipiente contendo essa substância, ocorre um fenômeno que Arrhenius observou, que era o processo que ele chamou de dissociação iônica. Ou seja, os íons que existiam no composto iônico, que era o cloreto e o sódio, com a presença da água, a água realizava o processo de separação desses íons. Ou seja, não tínhamos mais aquela circundação dos íons negativos sobre os íons positivos, e nem ao contrário, ou seja, os íons positivos circundando os íons negativos. Então a água conseguia separar esses íons. Isso devido à polaridade da água, que é uma substância molecular, porém é uma substância polar. A polaridade da água permitia essa separação, conforme Arrhenius já havia constatado. O que acontece? Então, a teoria de Arrhenius de dissociação foi baseada nessa característica. Então, os íons positivos, por estarem separados dos íons negativos, deveria existir ali uma força que permitia essa separação iônica, porque a força eletrostática de atração entre dois íons é muito grande. Então, para separar dois íons, deveria ter uma forma que permitia que eles estivessem separados uns dos outros, que possibilitassem essa mobilidade, ou seja, essa movimentação. E no caso, segundo Arrhenius, foi justamente o processo que ele chamou também, que a gente conhece hoje como solvatação. Que é o que essa solvatação? No caso da água, como é a água, é um processo de hidratação. A água é uma molécula polar, possui o polo positivo e o polo negativo. O oxigênio que está presente na molécula de água carrega consigo a nuvem eletrônica. Portanto, é considerado o polo negativo e os hidrogênios ligados ao oxigênio possuem ali o polo positivo. Então, o cátion que é positivo, que é o cátion de sódio, vai estar circundado pela molécula de água, porém com o oxigênio virado para ele, ou seja, direcionado a ele devido a esse polo negativo presente no oxigênio. E o cloreto, que é o íon negativo, vai estar com os hidrogênios virados para ele por estar relacionados com o polo positivo da água. Então, nós vamos ter os hidrogênios circundando o cloreto e os oxigênios circundando o sódio. Lembrando que a molécula de água só está com o seu lado positivo, o seu lado negativo, direcionado para esses íons. Em resumo, o que é que nós temos? O cloreto de sódio, que é um composto iônico sólido, vai se dissolver em água e vai gerar o íon sódio aquoso e o íon cloreto aquoso. Por que esse termo aquoso? Porque cada um deles está circundado, ou seja, está solvatado por moléculas de água. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de esfera de solvatação. Neste caso da água, como é água, esfera de hidratação. Certinho? Então, este é o segredo da dissociação, segundo a Reynolds, e ele conseguiu chegar a essa conclusão através de seus experimentos. Tudo bem? E ele inovou. Ele inovou. O que é que ele fez? Aqui ele pegou compostos iônicos e entendeu a teoria da dissociação, como é que funciona esse processo de dissociação, que é a separação de íons. Mas aí ele pegou aquele mesmo esquema e testou com duas substâncias moleculares. Certo? Então, essa teoria de Arrhenius foi posta à prova, digamos assim, e colocou moléculas ou substâncias moleculares. E aí veio o segredo. Ele pegou duas substâncias moleculares, no caso, o açúcar, que é a sacarose. Pegou a sacarose e fez o mesmo teste. Não houve passagem de corrente elétrica através da solução de sacarose. Consequentemente, a lâmpada não acendeu. A sacarose se dissolve na água, mas não permitiu a passagem de corrente elétrica. Quando ele jogou uma outra substância, que foi o HCl, conhecido como ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, ele percebeu que, mesmo sendo uma substância molecular, a lâmpada acendia. Então, havia ali uma passagem de corrente elétrica sobre essa solução. E aí? Como explicar isso? Daí ele chegou a um entendimento que algumas substâncias, mesmo sendo moleculares, sofriam um processo, certo? Que permitiu uma dissociação de íons. Ou seja, a existência de íons para a passagem de corrente. Então, em resumo, o que é que ele entendeu? Que o ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, em água, liberava íons. Esses íons foram, então, obtidos pelo fenômeno que ele chamou de ionização. Por isso, a teoria de dissociação e ionização de Arrhenius. O que é que ele percebeu? Que compostos moleculares, mesmo não tendo íons em sua estrutura, formado por ligações covalentes entre átomos, em água, liberava íons. E esses íons eram, então, disponibilizados e permitia, assim, a passagem de corrente elétrica. Aqui nós podemos observar o esquema das reações que eram observadas, ou seja, identificadas por Arrhenius, dentro de uma solução de um composto covalente que sofreu o processo de ionização, no caso do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um composto covalente, ligação covalente, compartilhamento de elétrons, em água, certo? A água vai realizar um processo de quebra dessa ligação, certo? De maneira heterolítica. E aí, esses elétrons que estão entre os dois átomos, agora vão ser divididos de maneira heterogênea. O hidrogênio vai perder o elétron, e vai ficar positivo, e o cloro vai pegar o elétron da ligação e vai ficar negativo. Então, os íons eram formados pelo processo de ionização. Então, o ácido clorídrico era ionizado, liberando o íon H+, que é o hidrônio, e o íon cloreto, que é o Cl-. Certo? E esses íons eram, então, solvatados pela água. Por isso, a gente sempre utiliza o termo aquoso. Toda solução em água, nós vamos observar a presença desse AQ. Por quê? Em água. Aquoso é porque a água está circulando ou circundando essas espécies. No caso aqui, os íons, nós vamos ter a água circundando o hidrogênio, H+, e a água circundando o íon cloreto. Certo? Em resumo, o que é que nós vamos observar? Não vamos observar em solução real o H+, porque, como ele é muito pequenininho, ele vai estar ligado à água, formando o íon hidrônio aqui, que é o conhecido também como hidroxônio, que é o H3O+. É uma molécula de água com o H que veio do ácido clorídico. Então, nós temos aqui o ácido clorídico, que é um gás, quando se dissolve na água, que é um líquido, vai formar uma solução e nessa solução nós vamos observar a presença do íon hidrônio, aquoso, e do íon cloreto, aquoso. Certo? Semelhante à a esfera de hidratação dos íons de sódio e cloreto quando dissolvemos o cloreto de sódio em água. Certo? Então, é assim que ele chegou à conclusão da teoria dele de que substâncias iônicas, quando jogadas em solução aquosa, ou seja, dissolvidas em solução aquosa, sofrem um processo de dissociação iônica. Os íons se separam. Quando pegamos uma substância molecular, que é o caso da sacarose, e colocamos ela para formar uma solução, ou seja, dissolvemos ela em água, não sofrem nenhuma formação de íons ou dissociação de íons, apenas uma dissolução. Então, a sacarose vai apenas se dissolver na água e formar uma solução homogênea. Certo? Já o ácido clorídico, que é um gás e é uma substância covalente também, quando adicionado à água para formar uma solução aquosa, ou seja, de ácido clorídico, ocorre um fenômeno chamado de ionização. Então, nós temos aí a dissociação, a dissolução e a ionização. Então, a dissolução é quando tudo se dissolve em água, mas existe a dissolução com dissociação, dissolução com ionização e a dissolução sem nenhum dos dois, que é o caso do açúcar. Então, nós temos o cloreto de sódio, ele sofre uma dissolução em água com por dissociação iônica, a sacarose sofre uma dissolução em água apenas se dissolvendo, sem nenhum fenômeno, e o ácido clorídico sofre uma dissolução em água e ocorre o fenômeno, ou seja, sofre um processo de ionização. Certo? Então, esse é o resumo da teoria de Arrhenius do que ele observou. Então, o que nós temos então nesse resumo? Compostos iônicos em água sofrem uma dissociação. Certo? Aí vamos ter uma solução iônica que é uma solução eletrolítica, permite a passagem de corrente elétrica. Certo? eletrolítica porque tem íons dissolvidos, tem espécies carregadas dissolvidas. Compostos moleculares com água sofrem um processo de dissolução normal, só que ela pode formar uma solução eletrolítica como uma solução não eletrolítica. Composto molecular que sofre dissolução em água e não forma solução eletrolítica é apenas uma solução molecular. Quando esse composto molecular se dissolve em água e sofre a ionização ele vai formar uma solução iônica porque tem íons dissolvidos portanto vai ser uma solução eletrolítica. O que nós temos aqui das substâncias? Cloreto de sódio é um composto iônico sofre dissociação forma uma solução iônica eletrolítica passagem de corrente elétrica. Compostos moleculares no caso nós temos a sacarose se dissolve em água forma a solução molecular uma solução não eletrolítica não permite a passagem de corrente compostos moleculares que se dissolveu em água no caso o ácido clorítico sofre uma ionização e forma uma solução iônica uma solução eletrolítica permite a passagem de corrente elétrica. Daí desse entendimento da teoria de dissociação de Arrhenius vem os conceitos de ácidos e bases segundo Arrhenius as substâncias moleculares que sofrem ionização no processo de dissolução podem ser os ácidos ou as bases só que tem um detalhe os ácidos todos eles são compostos moleculares que sofrem ionização olha só compostos ácidos são substâncias aquosas são substâncias que dissolvem água desculpe formam a solução aquosa covalente só que uma solução covalente que sofre ionização portanto vai se transformar em uma solução iônica uma solução eletrolítica por sofrer a ionização e liberar o H+, aquoso que nós vimos que ele se converte facilmente em hidrônio ou hidroxônio que é o H3O+, aquoso as bases ou os compostos básicos segundo o Arrhenio são os compostos que podem o que? sofrer um processo de dissociação em água e libera também íons certo? esses íons são os íons que permitem a passagem de corrente elétrica que vão formar a solução eletrolítica ou solução iônica outra classificação que ele deu também foram os sais os sais também seguem o mesmo padrão dos compostos básicos eles se dissociam em água sofrem uma dissociação que é a separação dos íons e permite a passagem de corrente elétrica o que aqui Arrhenius observou os compostos ácidos liberam o H+, ou o hidrônio hidroxônio os compostos básicos liberam sempre a hidroxila ou seja o OH- então a presença dessa hidroxila que é um íon carregado negativamente ou seja um ânion que se repete em todas as dissociações de bases ele percebeu isso e caracterizou todas essas substâncias ou seja classificou todas essas substâncias que possuíam essa essa característica de liberar o OH- como compostos básicos e os ácidos como compostos ácidos por liberar o H+. então H+, ácido OH- bases os sais são aqueles que não liberam nem o H+, nem o H- em solução então segundo Arrhenius ele observou que há uma exclusividade dos ácidos para os cátions que somente o H+. No caso das bases a exclusividade é o ânion que é o OH- no sais não há exclusividade vai ter íons de diversas características ele vai liberar o íon pode até liberar o H+, pode liberar o H- mas não vai ser o único não vai ser somente ele então não há essa exclusividade do tipo de íon em solução ah mas tem bases que sofrem ionização tem sim que é o caso das bases de amônia as bases de amônia quando dissolvidas em água sofrem ionização semelhante aos ácidos só que não liberam H+, liberam OH- certo? então segundo Arrhenius todo ácido sofre ionização nem toda base sofre ionização ou nem toda base sofre dissociação a maioria das bases são compostos iônicos que sofrem dissociação em água com exceção das bases de amônia e todos os sais são compostos iônicos que sofrem dissociação então ó sais sofrem todos dissociação base algumas bases sofrem dissociações e as bases de amônia sofrem ionização todos os ácidos sofrem ionização certo? então ácido libera H+, base libera OH- e sais liberam íons diferentes de H+, diferentes de OH- esse foi o conceito da teoria ácidos e bases e sais no caso de Arrhenius certo? e aqui nós temos um conceito resumido do experimento do fenômeno da condutividade elétrica sobre essas soluções vamos lá os compostos que nós estamos analisando eles podem ser iônicos ou moleculares os compostos iônicos que nós já vimos que são os sais e algumas bases todos eles são sólidos certo? é importante entender isso todos os compostos iônicos são sólidos eles não conduzem corrente elétrica no seu estado sólido porém como eles são íons ao fundir essas substâncias eles vão estar o que? na forma de compostos iônicos desculpe na forma de íons livres esses íons vão poder se movimentar e permitir a condutividade elétrica no vapor não foi testado ele não testou especificamente mas de qualquer forma não vai permitir essa passagem de corrente elétrica tranquilamente porque não vai ter um contato entre as partículas daí ele testou em solução aquosa e percebeu que também conduzia corrente elétrica então os compostos iônicos conduziam corrente elétrica no estado líquido e em solução aquosa compostos moleculares nós vimos que era os ácidos todos eles e os compostos ou as bases de amônia que na maioria não eram sólidos não são sólidos não aí vem a maioria não são sólidos porém alguns a gente encontra aí na forma líquida ou em vapores né e um ou outro que a gente encontra na fase sólida então na verdade os ácidos alguns ácidos nós encontramos sólidos líquidos e outros no estado de gás como ácido clorido que é um gás ácido sulfúrico que é um líquido ácido salicílico é um sólido certo e amônia a maioria das bases de amônia são ou líquidas ou gasosas mas aí vem um detalhe sua condutividade elétrica no estado sólido não foi observada líquido não foi observada e nem no vapor então não há condutividade elétrica para essas substâncias porque todas elas são moleculares contudo todavia essas substâncias quando dissolvidas em água formando uma solução aquosa observava-se a condução de corrente elétrica que aí veio o fenômeno da ionização que nós já falamos então compostos moleculares ácidos e derivados da amônia sofrem ionização liberando íons em solução aquosa já os compostos moleculares diferentes de ácidos e bases ou no caso ácidos e derivados da amônia não conduzem corrente elétrica em nenhuma situação nem sólido nem líquido nem vapor e nem dissolvido em água ou seja formando a solução aquosa então em resumo é aqui que nós temos o conceito de Arrhenius tudo bem? então gente aqui segue a aula da teoria de Arrhenius vou estar preparando de Bronze de Lauro e a de Arrhenius também certo? então valeu não deixe de curtir e não deixe de se inscrever no canal para novas publicações valeu gente aqui temos a referência do livro que eu tirei todas as informações que é Usberco e Salvador volume único lá tem tudo então vocês podem utilizar bem conceito básico mas é suficiente para o que nós precisamos entender aqui certinho? qualquer coisa estou à disposição valeu!